O caso ainda está sendo analisado por todos os órgãos envolvidos. Nossa equipe de reportagem procurou a direção do Hospital Getúlio Vargas para esclarecer o caso. Olha, nós entendemos que a situação é bastante complexa, porque o que existe na verdade é insuficiência de leitos de UTI. Então não tem como fechar essa situação. No momento em que eu recebo uma demanda judicial, eu sou obrigada a cumprir. Mas como eu posso cumprir se eu não tenho essa vaga? Eu posso tirar um paciente de uma UTI sem ele ter condições de sair para eu colocar um outro? Então eu não tenho. Veja que a situação é bastante complexa. A diretora do HGV nos informou ainda que esses mandados judiciais para a ocupação de leito de UTI é bastante comum. Mas caso não tenha vaga disponível, o paciente deve ser encaminhado a algum hospital da rede privada e os custeios reparados pelo gestor público. Eu entendo o desespero da população, mas o hospital também tem limites de competência. Eu não posso, aqui no hospital, ele não pode demandar para a rede privada. É claro que a demanda judicial geralmente ela é expedida para a rede pública e não tendo vaga na rede pública, o próprio mandato judicial já diz que é para ir para a rede particular com o ônus assumido pelo poder público. Nesse caso de quem seria a despesa? Nesse caso, teria que ver se o paciente é residente em Teresina, fica sendo do município de Teresina. Se o paciente reside em um outro município do estado, o ônus fica para o estado. Agora, quem pode, quem tem competência, quem tem autoridade para demandar a rede privada? Os gestores. Aqui no hospital de urgência de Teresina, possui 46 leitos de UTI, ocupados por pacientes do interior do Piauí e até fora do estado. Já o hospital Getúlio Vargas possui apenas 16 leitos, um número bastante reduzido.